Um homem de 30 anos que estaria se passando por policial civil foi preso em Curitiba. Com ele foi apreendido uma arma .40 de uso exclusivo da polícia, colete à prova de balas e documentos falsos. Ele se passava por policial para extorquir dinheiro de comerciantes em troca de favores. Veja aí. Essa pistola que você está vendo está com a numeração raspada e é uma arma .40. É de uso restrito das forças armadas, da polícia militar, da polícia civil. E aqui tem mais cerca de 10 munições do mesmo calibre. Ali à frente tem balas de festim de fuzil 7.62. Detalhe que essa pistola foi roubada de um policial militar em outubro do ano passado. No momento em que o policial saía de uma agência bancária aqui no bairro Uberaba, em Curitiba, homens chegaram e acabaram tomando a pistola. Estava desaparecida até agora. Aqui na mesa, você olhando assim, aparentemente, é uma carteira de policial. Note que é apenas essa parte da frente. Não tem nada aqui que comprove. Olha só. Está vendo? É só para enganar mesmo. Aqui tem uma touca balaclava, tem condre. Temos aqui também este colete balístico, que a gente dando uma olhada aqui, você percebe que tem uma cor verde. O que pode entender, ou dá a entender, de que esse colete pode ter pertencido ao exército. Roubado, levado. Aqui também, ó, uma insígnia. Quando você percebe alguém com isso aqui no peito, subentende-se que é um investigador. Mas no caso desse rapaz, que a gente vai apresentar agora para você, a história é bem diferente. Ele foi identificado por José Carlos dos Santos, 30 anos de idade, segundo informações. Aqui da Delegacia de Furtos e Roubos, ele estava tentando se passar por policiais, tentando extorquir comerciante. O que você quer comentar sobre o caso, hein? Tem nada para falar? Não, não tem nada. O modo superante desse suspeito era ir nos estabelecimentos, ele pode ter a carteira de policial. Essa carteira é o lado de fora só dela. Mas ele não tem a documentação que intitula ele como policial. Se um policial de verdade vai num estabelecimento ou numa residência, ele tem que ter um mandado judicial. E se ele não tiver nenhum desses elementos, não deve ser flanqueada a entrada dele.